Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma pequena atualizaçãozinha aqui no canal, você deve estar com saudade de mim porque ontem eu sumi né mano, ontem eu não estava em casa então infelizmente não teve live, eu tenho certeza que o pessoal da Stringcraft ela deve ter ficado bolado comigo, mas não fiquem bolados comigo porque eu não estava em casa, mas hoje eu vim trazer uma breve atualizaçãozinha aqui para vocês, amanhã já é terça-feira né, quando a gente faz aquelas previsões então vai ser foda demais, e a galera sempre pergunta Lumei o que você espera para as previsões, você acha que pode chegar coisas novas para nós? Então mano, o problema é que tipo, a gente está muito na esperança de vir um Itachido né, por aí, eu sei que a galera está tudo sempre, entra semana, sai semana, o pessoal fala agora vem, agora é Itachido, agora vem o Itachido, mas eu acho que a Oasis vai fazer uma traquinagem com a gente, mas pelo fato de que tipo, nós estamos ainda dentro da recarga do Madara, para quem não viu ainda, para quem não mora debaixo de uma pedra, com o Patrick Estrela, está tendo aquele evento ainda do Madara né, quer ver ó, é esse evento aqui ó, esse evento aqui, e esse evento aqui, muita gente ainda está recarregando para pegar o Madara, às vezes está esperando alguma coisa interessante em alguma semana desse mês ainda, para poder recarregar, então, se você fosse uma empresa querendo muito dinheiro, querendo deixar a falência de forma excelentíssima, sem preocupações com a sua aposentadoria, o que você faria, soltaria coisas tops durante a recarga dessa parada, ou faria o pessoal recarregar 150 mil em evento merda, para depois que acabar esses 150 mil em dia 1º de maio né, que acaba, então estamos bem próximos de acabar essa recarga, então assim que acabar essa recarga, muito provável vai começar a vir recarga top de linha, com ninjas absurdo, muito provável vai começar a vir muitas compensações boas, assim que acabar essa recarga aqui, porque se você for pensar, se eles soltarem e está cheio, a galera vai recarregar, e vai ficar próximo do Madara, se soltarem, sei lá, aquela hino traje de verão né, que é muito boa também, a galera vai recarregar nela, e pegar a Madara, então, para os negócios não compensa, entendeu, porque a galera vai pegar tudo numa compensação absurda dessa, para depois não querer recarregar mais, então o que eles pensam, ah, vamos fazer o seguinte então, a gente espera acabar o Madara, acabando o Madara dia 1º de maio, na próxima atualização a gente solta um Itachedo, uma hino traje de verão, e por recarga também, então a galera vai fazer uma recargazinha para poder tentar pegar eles, muito mais interessante, fala aí, vai dizer que não, vai dizer que a Oasis não pensaria nisso, não teria pensado nisso, eu relutei quanto a essa ideia, quem tinha me passado essa ideia, se não me engano foi o Raul, quem estava conversando, aí ele falou, ah, eu não acho que vai vir agora não, eu acho que vai vir só quando acabar o Madara, e está se caminhando para isso, até o momento, tipo, se não chegar nada na quarta-feira agora, o mês acaba, então é a última semana que nós temos aí para chegar um Itachedo, dentro da compensação do Madara, então a galera aí que está, o Raul mesmo está querendo cachar para poder catar o Itachedo, né, e está muito próximo do Madara, então ele está aguardando essa última semana para ele dar a última cartada dele, mas é sacanagem, né, cara, eu acho muita sacanagem, está certo que muita gente catou o Madara, não foda-se ele mesmo, é rico excêntrico, catou logo de cara, não, eu não discrimino ninguém, tipo, não vou falar bosta, farpar, só porque a pessoa fez isso, eu acho que todo mundo tem o direito de catar quando quiser, mas a galera que é mais contida no cash, né, eles querem cachar no tempo certo, na hora certa, na compensação certa, então acho que esse Madara vai acabar dia 1º de maio, e logo em seguida vai entrar o Itachedo para uma recarga de 25k, 30k aí, pode aguardar, o Itachedo para quem tem dúvidas de quanto que vai custar, né, a galera me pergunta às vezes, Alume, quanto que vai custar o Itachedo? Lá no NA, ele custa em torno de 19k a 20k mais ou menos, nessa faixa, ele fica no valor ali do Naruto, do Sasuke, é tudo no mesmo preço, é mais do seu gosto ali do critério para você pegar um deles, mas é tudo nessa faixa, ele não é tão exorbitante no valor, mas em recarga eles metem a faca porque eles vão dar de graça, teoricamente, né, você tá colocando o dinheiro no jogo, mas não tá trocando pelo ninja, então o preço de recarga dele é mais caro, obviamente, do que o preço de mercado, né, o preço de cupons e o preço de lingote. Será que eu acho um Asaki Escolta? Ou sabe uma coisa que faz tempo que eu não faço? Que compra que eu tô usando aqui, né, daqui a pouco eu vou comer uma compra mó zoada, imagina, eu tomo um pau, eu acho que eu tô com a da Konan, né, ah, eu botei o Hiruzen, nossa, mano, eu não joguei ontem, né, eu não fiz BDS ontem, eu não fiz laços ontem, não fiz live ontem, cara, estou lascado, deixa eu ver se eu tenho alguma comprezinha legal aqui, que eu queria fazer... O pior que essa compra aqui é mó boa, essa compra aqui é boa, mas a Konan Anjo, ela é counterada por Naruto, né, os Naruto deita e rola em cima da Konan Anjo, mano, pra poder ganhar de Naruto com Konan Anjo, você tem que ter a Tsunade, a minha Tsunade é absurda, vocês já viram compre minha com a Tsunade? Eu não sei se a galera que curte os vídeos, curte as lives, quer ver, eu vou fazer a comprezinha da minha Tsunade aqui, pra vocês poderem ver. Tem como você usar tanto o Minato Jounin, como com o Naruto, né, tipo, com certeza a grande maioria vai querer usar com o Naruto, e eu não gosto de usar com o Naruto, tipo, eu acho o Naruto um ninja muito saturado já, eu já não aguento mais ver Naruto, feio, sério mesmo. Voo flutuação com flutuação repelimento, aí ela vai combar bem com os murros dela, se colocar a baleia, aquela queda flutuação, né, na perseguição da invocação, você consegue com a queda do Minato, mas como o Minato é simplesmente um coadjuvante aqui na comp, eu vou utilizar sem ele mesmo. Deixa eu colocar o clone, eu tô precisando de botar o clone pra poder proteger a Tsunade, pra ela não ficar tão exposta. Deixa eu colocar as amizades aqui, ajuda a ninja. Nossa, mano, se pá, eu vou atacar com alguém lá na dimensão, pra vocês verem o estrago dessa mulher. Deixa eu colocar aqui as amizades boas, né, pra ela ficar absurda. Ela dá muito crítico, ela tem muito ataque básico, e todos os ataques básicos dela praticamente gritam. Então isso é muito bom contra Naruto, né, porque o que mata o Naruto não é esotérica, a esotérica não mata Naruto. O que mata Naruto é perseguição e ataque básico, bastante ataque básico na cabeça dele. Depois que ele pulou, já era. É abraço. Quer ver? Vamos lá testar. Deixa eu entrar aqui na dimensão. Que a morte está próxima. É porque o Shisui, dependendo, ele caltera a Tsunade na confusão, né, por estar no alto. Atrapalha muito, feio. Mas por causa do alto. Não é nem porque, tipo, o Shisui é um absurdo God Tire do jogo, não. Tipo, ele é bom, mas ele caltera ela por causa do alto. O automático, tipo, é o maior inimigo dessa Tsunade. Olha o Minatão trabalhando. Olha lá, quer ver? Se liga, eu acho que ele vai no Minato, né, ele vai errar. Ele foi tentar parar o Minato. Não, ele foi na Tsunade, tá vendo? É que errou o controle, feio. Mas, tipo, olha lá, refletiu agora a perseguição ali. Mas poderia ter dado muito ruim. Poderia ter dado muito ruim, feio. Olha o Minatão no Kombano aqui, sabe? O ritmo é forte, né? 210K, então a gente vai ter uma luta parelha aqui. Eu acho que eu vou perder a minha Tsunade, a esotérica dela, por causa do alto. Ela vai chegar ligando, eu acho, e provavelmente o Naruto vai ir nela e vai parar ela. Se liga. Não foi nela? Nossa, é muita sorte, cara. Não. Essa eu ganhei. Eu já ganhei, já. Já ganhei. Tá, ganho. Olha lá, ó. Ela curou 20 mil de vida. Agora ela vai ficar curando duas vezes a minha equipe, ó. E vai dar um bilhão de ataque básico. Se liga. Olha os críticos dela. 2K. Agora não critou. Agora flopou. E você tem que trabalhar no murrão dela, e não no Minato. Trabalhar no pulinho do Minato é meio troll. E ela não para de bater agora, feio. E o legal é que ela cura bastante o time, né? Isso é muito forte. Quando você cura bastante, o time é muito forte. Olha lá. O Minatão vai bater. Ela já tá com aquele 1 bilhão de ataque básico toda rodada. Então, tipo, o God é demais. Ai, que bom que ele parou o Madara. Que bom que ele parou o Madara, porque eu ia perder o espelhinho dos chamas. O alto ia me cagar todo. Cara, eu acho que esse Naruto não passa dessa rodada. Se liga. Olha lá. Olha o ataque dela. Bom, bom. Ela não tá gritando, mano. Será que eu não equipei ela direito? Cara, ela vai estar gritando todos. Vamos ver. Olha lá. Cara, ela não tá gritando, feio. Sei lá. Eu acho que eu não... Eu tô sem ferramenta. Eu acho que a minha ferramenta tá no Minato. Sei lá. Eu tô trolando. Ah, mano. Mas essa aqui a gente ganha, eu acho. Eu acho que essa daqui a gente ganha. Porque a gente tem o Reflect, né? O Shisui tá na bosta ali. Minato tá jogando o que sabe. Olha lá o Naruto não com boa. Ela cura duas vezes, lá. Se liga. Então, ela vai matando o time vivo. Mas eu acho que eu esqueci de botar a ferramenta boa nela, cara. Sei lá. Ela não tá gritando nesse Naruto, feio. O Naruto tem... Ah, agora sim, mano. Cara, era pra gritar tudo rodada. Deixa eu ver se eu acho um saque. Deixa eu ver se eu acho um saque pra poder... Ah, não tem, velho. Que merda. Deixa eu catar umas chavinhas lá. Eu queria uma promoção boa na câmera do tesouro. Faz tempo que eu não acho nada de interessante lá. Ultimamente, tipo... A única coisa que eu tô conseguindo bastante promoção... É... É em Magatama. E o Magatama é meio troll. Ficar trocando em Magatama, tipo... A Magatama hoje em dia não upa mais, quase. Tá muito cara pra poder upar. Deixa eu colocar aqui. Pra poder despertar. Deixa eu catar uns pó aqui. Pra poder catar chavinha lá, ó. Ah, moleque, caralho. Quanta chave deu? Tem que pegar cinco, né? Será que deu cinco? Falei? Meiterumi no... Ah, mano. Eu preciso. Eu preciso. 50% na Meiterumi. Tá 60... Nossa, tá caro ainda? Nossa, tá caro, mano. Ah, só porque eu queria despertar a minha Mei. Quantos frags eu preciso pra poder despertar a Mei? Cara, 50% na Mei, fei. Ah, mano. Bem que eu tô abrindo o baú dos Kage ainda, né? Eu tenho, tipo, chance de catar bastante frags dela. Olha lá, falta muito. Nossa, falta 60 frags, cara. Quanto que é 60 frags? Ah, cara. Eu queria. Nossa, eu sou meio louco. Cê tá ligado, né? 60 frags. Deixa eu ver. 60 frags de Mei. 3.600 cupons só? Ah, mas aí não dá pra despertar ela, né? Pra despertar ela tem que ser 4 estrelas, não tem? 4 estrelas e tem mais fragmento ainda, não é? Uma parada assim? Ah, mano. Pior que não tá caro, né, fei? Tipo, é uma pena. Nossa, fei. Ah, não. Nossa, que despertar fudido também, né? Ah lá. Número de estrelas atual é suficiente. Se fosse no teste de habilidade, eu compraria, com certeza. Eu compraria, com certeza, fei. Com certeza. Mas eu sei que, além das 4 estrelas, eu vou ter que ter frag pra poder despertar, tá ligado? Então, não vira. Tinha que ser no teste de habilidade, cara. Ah, fei. A Oasis trola demais, né, mano? Eu queria muito poder... Eu tenho os dons de comprar, tá ligado? Eu tenho os dons de comprar, mas vou comprar pra quê? Vou poder ficar parado? Pra, tipo, ficar sem o despertar dela, tá ligado? Se eu tivesse lá 4 estrelas, eu meti aqui, sei lá, eu preciso de 50 frags pra despertar a perseguição. Eu vi aqui 50 frags, beleza. Perseguição desbloqueada com sucesso, tá ligado? Eu sou meio louco. Mas, infelizmente, não dá. Se eu tivesse lá 4 estrelas, já seria o canal. Deixa eu ver. Seria de polimento, chavinha. Essas coisinhas basiquinhas aqui é bom quando a promoção tá bem alta. Cara, eu não consigo humor, mano. Como eu quero humor... Aqui, a linha tá muito cara. Eu não consigo humor nesse negócio. Cadê aquele baúzinho flopado lá? É, aqui, ó. Deve ter grátis nele, não tem? Não. Deixa eu ver a chavinha aqui. Aqui eu tô pegando o Takata. Aqui, ó. Catei 3 o Takata já. Eu tô quase pegando o Takata, se liga. Eu vou esperar chegar quarta-feira, porque se por acaso os eventos vierem uma merda, nada que eu vá gastar, entendeu? Eu tô pensando em pegar o Takata pra gente poder brincar. O Takata, tô bem perto de pegar ele, ó. 46 de 80. Não vai sair tão caro. Vai sair, tipo, quase uns 4, 5k ali. O Takata, assim, pra menos. O restante dos frag dele. Então, quarta-feira nós saberemos se eu pego esse o Takata. Eu queria a Guren também, né? Só pra recrutar e ter um ninja novo. Ó meu Haikaga, tô quase recrutando ele. Kakuzo, né, cara? A mais nova decepção desse canal. Tô birama aí, tô quase recrutando também. E o Guito nunca mais veio. Eu acho que agora só no baúzinho mesmo. Acho que eles vão trazer ela de volta. Deixa eu ver se eu acho um saque aqui. Cara, tá demorando, né, filho? Nossa, tá rolando demais o meu vídeo aqui. Eu queria saquear alguém. Eu queria saquear alguém. Ah, não, Roger! Muito obrigado. Obrigado, Roger047. Nossa, o cara já tava chegando na vila lá, já, mano. Ju de ação. Ju de ação do Roger. Entrega, Roger. É nóis. Obrigado, feio. Salvou a firma. Então é isso pro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas muito obrigado pra quem assistiu. Tamo junto, rapaziada. É nóis. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus